E aí, pessoal, vocês estão joia? Estamos começando mais um Papo de Bário, seu podcast semanal que fala sobre obesidade e cirurgia bariátrica e sobre saúde de uma forma geral. Estamos aqui hoje, finalmente, conversando sobre um tema que a gente estava querendo há muito tempo, né, Marcelão? É um tema que nossos telespectadores, nossos ouvintes sempre pediram, né, e a gente estava atrás dos melhores para poder trazer para vocês o melhor conteúdo. E a gente não trouxe só uma, a gente trouxe duas super melhores, entendeu? Inclusive, estamos com uma convidada, inclusive de fora de Brasília, porque a gente está assim. A gente só quer a gente agora, um povo de dentro, um povo de fora do quadrado, não é assim? É, não, porque a gente quer trazer, né, a proposta do podcast é essa, né, gente? É trazer para vocês informações de credibilidade. Então, a gente pesquisou, 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 para a gente poder trazer aí tanto uma profissional, né, uma médica, quanto uma paciente, para falar do mesmo assunto que é lipedema. É sobre. Gente, então, eu e Marcelo, a gente vai estar aqui mexendo no computador e no celular. Se inscrevam no canal do YouTube, divulguem, compartilhem, porque esse é o momento. Marcelão, quem é que a gente está trazendo aqui para o podcast? Então, nós trouxemos aqui a doutora Cláudia Lameira e trouxemos aqui a Tainá Fumero. Doutora Cláudia é cirurgiã vascular. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Muito obrigada pelo convite. E Tainá é uma paciente influenciadora, maravilhosa, influencer, blogueira, né, uma pessoa carioca e, além disso, uma pessoa, um nome muito importante, né, uma embaixadora, vamos dizer assim, né, de paciente que convive com obesidade e com lipedema. Ela vai falar um pouquinho aqui para a gente dar a experiência dela e não deixam de seguir as duas. No final, a gente faz o merchan, né, vamos fazer o merchan. Então, eu queria conhecer, eu queria que vocês se apresentassem, doutora Cláudia. Quem é a doutora Cláudia? Conta aí um pouquinho da sua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem. Nossa, tem muita história para contar. É, né, mas conta para a gente quem é a doutora Cláudia, até como que você chegou a ser cirurgiã vascular. Eu comecei fazendo medicina, né, fiz em Mato Grosso do Sul, na Federal, e na faculdade eu já tinha as varizes, aquele incômodo nas pernas, já fazia tratamento com vasculares, e sempre me interessei por essa área, né, já gostava, já achava que era uma área interessante. Logo de cara, quando eu entrei na faculdade, já gostei de cirurgia, e aí, depois do, quando acabou, eu fiz a residência de cirurgia geral lá na Santa Casa, em Campo Grande, e fiquei na dúvida entre cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia vascular, e acabei optando pela cirurgia vascular. E voltei para cá, eu sou daqui, sou de Brasília, e fui para Campo Grande lá, eu conheci meu esposo, eu aprendi muito a me virar sozinha, tudo isso, a não queimar as coisas, né, em casa. E depois eu voltei, resolvi voltar para Brasília, porque a minha família toda morava aqui. Então, chegou num momento que eu sou muito família, né, então eu achei que precisava voltar para ficar perto dos meus pais, da minha mãe, da minha avó, tudo isso. E aí, fiz cirurgia vascular no hospital de base. E lá, aprendi muito, estudei muito, e na época da pandemia, a gente tinha vários aulas, e eu tive uma aula que me marcou muito, que foi com o doutor Alexandre Amato, sobre uma aula sobre lipedema. E foi aí que eu me identifiquei com os sintomas do lipedema, então eu tenho também lipedema. E aí, tudo se encaixou, assim, logo depois que eu terminei, eu gosto muito dessa parte de flebologia, de varizes, tratamento de varizes, e eu comecei a observar que muitas pacientes chegavam com dor nas pernas, e na realidade elas não tinham varizes, tinham lipedema. Foi aí que eu resolvi me estudar, correr atrás do assunto, até mesmo para pessoal mesmo. E foi aí que eu fiz um curso em São Paulo, fui no curso com o doutor Alexandre Amato e o doutor Benitti, e lá aprendi bastante. Foi um momento que eu reconheço, assim, que uma chave mudou na minha vida, que eu aprendi muito sobre essa doença. E hoje, no consultório, eu trato varizes e também trato lipedema também, faço diagnóstico. Legal. E observo como é complexo essa doença e como a gente tem muito a aprender e aprimorar para tratar essas pacientes. Arrasou. E dona Tainá, vamos lá. Quem é a Tainá? Quem é a Tainá Fumeiro? Me conte, conte para nós. A Tainá Fumeiro é influenciadora, criadora de conteúdo digital, a mãe da Tina, mais conhecida como Fufu nas redes sociais. E, como vocês falaram, eu sou paciente, tenho lipedema, mas a minha história começa lá atrás, né? Eu tenho obesidade desde cinco anos de idade e fui desenvolvendo até chegar na gestação com super obesidade. Engravidei da minha filha numa super obesidade grau 4 e ali eu decidi fazer cirurgia bariátrica. Porque já era um sonho, na verdade. E aí eu fui com muito medo mesmo, fiz a cirurgia e nunca imaginei que eu fosse um dia me tornar criadora de conteúdo. Porque, assim, eu via a internet de uma outra forma, não pensava que seria o meu trabalho. E foi bem legal como a cirurgia bariátrica transformou a minha vida em muitos pontos, sabe? Porque esses dias eu estava até contando no stories que, quando eu fiz a cirurgia, eu era mãe, né? Muito nova, não tinha terminado os meus estudos, ninguém me dava oportunidade de trabalho. E a cirurgia abriu, assim, uma qualidade de vida, de saúde, né? E de vida mesmo, de oportunidade para eu recomeçar a minha vida, né? Com 19 anos. E aí, ali, eu fui, comecei a contar a minha história na internet. As pessoas começaram a se conectar através da cirurgia bariátrica. E com seis anos de cirurgia bariátrica, eu descobri que eu tinha olipedema. E, assim, foi uma descoberta que foi muito libertadora. E ali eu também comecei a contar, né? Essa minha trajetória, as minhas vivências. E fui me conectando com outras mulheres. Eu entendi que, assim, eu sempre entendi que o meu papel na internet sempre seria para influenciar positivamente. Então, assim, eu sempre usei a minha história para influenciar outras mulheres a cuidar da sua saúde. Enfim, a poder fazer por você. E ali eu comecei a contar, a conscientizar que muitas mulheres, inclusive bariátricas, descobriram que o seu emagrecimento, o seu cansaço, a sua dor, né? Sua frustração pós-bariátrica não era só uma frustração qualquer. Era o lipedema em conjunto, né? E é isso, essa é a Tainá. E hoje, continuo nesse movimento, trazendo um projeto legal para as mulheres, que se chama Lipe Apoio. É uma comunidade somente para mulheres, mulheres com obesidade, pós-bariátrica e com lipedema. E o nosso propósito na comunidade é levar apoio e educação para as mulheres, né? Ah, legal. Como que é o nome da comunidade, Tainá? É Lipe Apoio. Lipe Apoio. Lipe Apoio. Mas vamos entender o que é lipedema, né? Vamos. Eu acho que a primeira pergunta para o nosso público geral, as pessoas, porque é um diagnóstico recente, né, doutora Cláudia? É, na realidade, já se fala dessa doença desde 1940, só que foi uma, depois da Guerra Mundial, acabou sendo esquecido esse diagnóstico. E hoje a gente está em pauta, né? Todo mundo está comentando agora, mas entrou recentemente para o CID, a OMS considerou como uma doença mesmo, foi tudo por agora mesmo, recente. E o que é o lipedema? Como que a gente pode definir o lipedema e, principalmente, diferenciar o lipedema da obesidade, né? As pessoas, a gente precisa diferenciar esses diagnósticos, porque eles podem ocorrer juntos, mas o que é o lipedema? O lipedema é uma doença inflamatória crônica em que você tem um depósito de gordura simétrico em relação ao membro inferior direito e esquerdo, é simétrico nas duas pernas, só que ele é um depósito de gordura desproporcional em relação ao corpo. Então, essa paciente, geralmente, ela tem um tronco magro e tem um maior depósito de gordura nas pernas ou nos braços, que são os vários tipos, né? Tem cinco tipos de lipedema. E está associado muito à dor, hematomas espontâneos. Geralmente, a paciente não lembra onde que ela bateu e aí surgem esses hematomas. Está associado também ao aumento da sensibilidade ao toque. Essa paciente, ela tem muita dor quando ela faz alguma massagem, alguma drenagem. Geralmente, ela tem esse aspecto de celulite nas pernas e a maioria vai fazer um tipo de drenagem ou uma massagem e sente muita dor associada. E também, essa paciente, ela vai acumulando essa gordura e fica num estado inflamatório, em que ela não reconhece os gatilhos inflamatórios. E tem várias causas para a piora desse lipedema. Então, ela não reconhece e ela vai perpetuando os mesmos erros ao longo da vida. E aí, a doença vai evoluindo para vários estágios, né? Tem o estágio 1, 2, 3 e o 4, que é o mais grave, que está associado à linfedema. A diferença entre a obesidade e o lipedema, o principal deles é que é uma gordura que dói, geralmente, né? E a obesidade, ela tem um acúmulo da gordura em todo o corpo. O lipedema, ele tem esse acúmulo localizado nas pernas, no braço. É como se a paciente não se reconhecesse no espelho. Do tronco para cima, ela tem um corpo. Do tronco para baixo, ela tem outro corpo. Como se fosse uma dissociação ali do corpo. E dentro desses diagnósticos, assim, você falou que tem lipedema no braço também. É possível ter no braço e nas pernas? É. Isso é possível? É possível. Geralmente, está muito associada aos estágios. Geralmente, a paciente tem o lipedema nos braços. E é muito comum ela ter o lipedema do quadril até os tornozelos. E é mais comum em mulheres, né? A gente está falando que ela, ela... É raro em homens ou não tem homens? É raro em homens. Pode ter em homens, mas está associada a várias alterações hormonais. Mas é muito mais prevalente em mulheres. E nada desses sintomas aí? Teve todos? Teve só alguns? Como é que é? Como é que foi a sua vida com a descoberta do seu lipedema? Como que você descobriu? Então, eu descobri através das redes sociais. O meu lipedema é o tipo 3 e 4. Não. É. Tipo... Ih, agora que eu até esqueci. É perna inteira. A doutora vai me ajudar. Perna inteira e os braços. Tipo 3, tipo 4. Tipo 4. Tá certo. É. No caso, grau 2. E eu descobri pela internet uma vez. Eu tinha muita insegurança de mostrar as minhas pernas depois da cirurgia bariátrica. E foi um ponto bem interessante. Assim, dos sintomas que a doutora falou, eu sempre tive todos. E achava que com o emagrecimento, né? Como eu fui obesa a vida inteira, o meu corpo, ele sempre foi obeso. Então, eu nunca tinha visto o meu corpo magro. Quando eu fiz a bariátrica e eu comecei a emagrecer, eu sempre, né? Quando vivia com mulheres bariátricas, eu via que o meu corpo emagrecia de forma diferente. Então, aquilo começou a me gerar um questionamento. Eu olhava e falava, mas por que a minha perna ainda tem uma aparência de obesidade? Eu treinava e treino até hoje, me alimento bem. Então, eu sempre tive um estilo de vida, mas esse estilo não acompanhava o meu emagrecimento. que eu perdi 70 quilos com a bariátrica. Então, foi muito peso. Muito peso. E aí, eu fui entendendo que tinha algo de errado. Mas todas as vezes que eu, né? Inclusive, eu fiz a cirurgia reparadora, que foi onde eu percebi a maior desproporção do meu corpo. E eu questionei a doutora. E na época, ela falou, ah, esse é o biotipo. A minha avó tinha o mesmo biotipo. Então, é uma característica genética, realmente. Então, eu pensava, esse aqui é o meu biotipo. Mas eu sempre tive muita dor, muito inchaço, muito peso nas pernas. Era como se minhas pernas pesassem o dobro, o triplo do que elas pesam. E eu fiz a cirurgia de varíze, porque minha família também tem a questão vascular. Achei que fosse melhorar e não melhorava. E aí, quando eu fui na internet, uma pessoa foi lá e postou. Ele falou assim, olha, você tem essa doença. Quando eu abri o post, é bem comum o autodiagnóstico para o lipidema. E eu olhei assim, falei, eu nem sei o que é isso ainda, mas eu tenho certeza que eu tenho lipidema. E aí, foi ali que eu me senti, nossa, primeira vez que eu me senti identificada com o meu corpo, sabe? De falar, caramba, é isso aqui, meu corpo tem isso aqui. E ali foi uma grande jornada. Eu descobri em 2021. E tinha seis anos de bariátrica. E foi muito bom também. Para mim, a jornada foi bariátrica. Porque a gente acaba criando, por exemplo, desmofia corporal, distorção de imagem. Porque a gente não consegue ligar o nosso corpo, como a doutora falou, da forma como ele é. Então, a gente fica num ciclo de autocobrança. Eu vejo que a parte psicológica, para a mulher que tem lipidema, é absurdamente. Eu fiz um conteúdo essa semana no qual eu até trouxe esse ponto. É, eu vi. A dor é muito além da dor física. A dor emocional, para quem vive o lipidema, é gigante, sabe? Principalmente porque não é um tratamento que a gente hoje tem, que é acessível para a maioria das mulheres. Então, pior do que só descobrir que você tem lipidema, é saber que muitas das vezes você ainda não tem como tratar. Não só financeiramente, até mesmo por conta de profissionais, que são poucos ainda que a gente encontra. E foi isso a minha descoberta do diagnóstico. Legal, e deve ter sido libertador, né? Para você também. Ah, é. Foi muito libertador, sim. Eu falo que assim, é uma jornada, sabe? Primeiro, até você vai ter aquele momento de, nossa, ufa, foi muito bom descobrir que eu tenho lipidema. Mas, ao mesmo tempo, você entra numa jornada de aceitação da doença. Porque você tem que mudar todo o quilo de vida, né? Você entende que o seu corpo, ele vai ser diferente. Ele não é um corpo que você, por mais que faça, por exemplo, uma alimentação, uma atividade física, o resultado é diferente. E acho que essa questão da dor também, né? Do inchaço, é algo que traz uma dificuldade no processo de aceitação. Mas quando você aceita também, é libertador. Eu falo que assim, eu virei uma chavinha no meu diagnóstico, no processo de aceitação dele. Que foi quando a minha psicóloga me trouxe um questionamento. Porque quando eu era obesa, eu assim, sempre me aceitei. Eu sempre me achei linda, maravilhosa. Eu fiz a cirurgia barata de verdade, porque eu não tinha mais saúde mesmo. Mas, assim, eu sempre fui uma mulher gorda que me vestia, que me achava linda, não foi no espelho. E aí, ela me questionou. Ela falou assim, por que você se sentia assim quando você era obesa? Aí, eu falei, porque eu aceitava o meu corpo obeso. E aí, ela falou, e por que hoje, com o lipidema, você não se sente assim? Aí, eu falei, porque eu ainda não aceito o meu corpo, não aceito a doença. E aí, eu comecei a trazer muito ponto de, eu só tenho essa vida. E eu posso escolher viver ela sendo feliz. Nem sempre, todos os dias, eu vou me sentir bem. Porque é normal, né? De todo ser humano. Mas que eu possa viver de uma forma leve. Que eu possa ter esse diagnóstico de uma forma leve. E reconhecer que, assim, ele foi libertador. Que eu só tenho, realmente, né? Esse corpo. E se eu não amar esse corpo, se eu não me amar dessa forma, eu vou viver uma vida frustrada. E não é, eu acho que pra mim não faz sentido. Legal. E foi muito bom virar essa chave. E dali, eu, hoje em dia, inclusive, trago muito, né? Conteúdos onde eu mostro o meu corpo. Porque, em rodas de conversa, o que a gente vai ver são mulheres que nunca vão à praia. Nunca usam um short. E é realmente difícil. Eu, quando ando na rua, as pessoas olham. Mas eu entendi que é o meu corpo, né? E as pessoas que olham, elas que são erradas. E eu posso existir. E tem que existir mesmo. Em todos os lugares. E me ver beleza, né? A gente vai editar aqui. Ó, Tainá. Você tá vendo a gente? Eu já tô com o leque na mão. Porque é um vra, pra lá, Tainá. É um vra, um vra. Um vrazão, um vrazão. Tainá, acho que isso, assim, né? Eu sou o único homem dessa conversa aqui. E a gente sabe, né? Que vocês, mulheres, são muito julgadas pela questão do corpo, né? Julgadas pelas várias coisas, né? E essa sua fala, Eu tenho certeza que quem tá nos vendo, nos ouvindo, É uma fala de muito acolhimento com você E pras pessoas que estão nos acompanhando. Então, assim, obrigado por ter trazido isso, né? Porque eu sei que tem muitas mulheres que vão ouvir esse podcast hoje E vão, talvez, trazer e fazer essa reflexão, né? Sobre o corpo, sobre como as pessoas julgam esse corpo. E que é diferente da gente romantizar, né? Então, acho que isso é muito importante também A gente romantizar qualquer doença, né? Seja obesidade, seja o lipedema, seja diabetes, seja pressão alta. A gente não pode romantizar. Até porque a gente tem tratamento, né? Você se cuida todos os dias, né? Você não romantiza, né? Você aceita seu corpo, aceita que você tem uma doença. Mas você todos os dias, você trata ela, você procura se cuidar, você procura a melhor versão de você mesma, né? Eu acho isso fantástico. Perfeito. Muito bom. Doutora Cláudia, quais são as principais causas do lipedema? São causas externas, genéticas? Quais são as principais causas que você vê? A principal causa é a causa genética. Então, é isso que ela falou. Que pacientes que têm lipedema, 60% desses pacientes vão ter familiares com o mesmo biotipo, com o mesmo aspecto das pernas. E isso é passado para a sua filha. Então, por exemplo, se você tem uma filha, você tem a chance de passar para ela o lipedema em 50% das vezes. E uma coisa que você falou também, que eu achei importante, é isso. O diagnóstico do lipedema, ele é muito tranquilizador. Você se liberta daquilo que você mais se questionava. Por que não dava certo? Por que eu ia na academia e não tinha o mesmo resultado que a minha amiga? Por que eu sinto tanta dor? Porque o que acontece na maioria das vezes? Como funcionava antes? A paciente tinha muita dor nas pernas, uma dor desproporcional. E ela procurava, a principal porta de entrada é até mim, no cirurgião vascular. E você vê, examina aquela paciente, você não vê varizes muito importantes. Pode estar associado, sim, 35% das pacientes com lipedema podem ter varizes. Mas nos outros 65% não está associada a varizes. Então, você faz o exame, o ultrassom, e você não identifica nenhuma doença venosa, uma doença arterial, uma doença linfática. E aí a paciente recebe aquela frase de frustração. Não, você não tem nada, está tudo bem com você, não é uma causa vascular. E aí a paciente vai embora sem saber o que ela tem e sem saber por que ela sente tanta dor, por que a perna dela está sempre com hematomas, por que está inchado, por que quando ela usa uma roupa de academia, marca, tem a marca e demora horas para sair, por que ela não consegue comprar uma bota de cano alto, por que toda vez que ela vai comprar roupa, ela tem que ir para cima do... No tronco é P, M, e ir para baixo é GG, G, sempre é uma... Uma desproporção. Uma desproporção, exatamente. E também a gente não pode esquecer do que a Tainá falou, né? Da questão social, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que estimatiza muito, né? Sim. Então, aquela coisa de achar que a culpa é do paciente, que o paciente que é culpado, ah, ela não deve estar malhando direito as pernas, ou ela deve estar comendo errado, ou ela deve não estar se cuidando, ou... Exato. Entendeu? Assim, tem uma sociedade que ainda é muito... Estigmatiza essa doença como se fosse culpa... Como se fosse culpa da mulher. Da mulher, como se fosse culpa dela, como se ela... Como se fosse uma questão de autocuidado, igual a obesidade, né? A gente ainda tem essa questão com a obesidade. Eu vejo muito nas duas partes, né? A gente vê um paciente com a obesidade, ele ainda é muito estigmatizado. Ele ainda é muito culpabilizado pela doença. E com o lipedema também. É uma doença metabólica também. Tanto a obesidade quanto o lipedema. Então, é muito comum os pacientes virem com... Eu sempre falo que eu sempre deixo um certo dia para atender as pacientes com a lipedema. Porque elas têm uma carga emocional, passaram por tantas frustrações. Até o diagnóstico, até a mim. E quando eu falo que o lipedema tem seus benefícios, que poucas pessoas desconhecem, o lipedema, aquela gordura depositada nas pernas, tem um efeito protetor cardiovascular. Então, essas pacientes têm menos risco de ter diabetes, desepidemia. Os exames laboratoriais são excelentes, são invejáveis. Então, a glicemia está lá embaixo. Hemoglobina glicada também. E aí a pessoa olha os exames da paciente e acha, meu Deus, mas seus exames estão ótimos. E na realidade, o que ela acha que é um estigma, que é horrível as pernas dela, na realidade está protegendo ela. Inclusive, eu falei isso para uma paciente, que ela tinha obesidade e lipedema associado. E aí eu falei para ela, olha, você tem que dar graças a Deus que você tem lipedema. Porque essa gordura que se acumula nas suas pernas está te protegendo de ter... Dos riscos da obesidade. Dos riscos da obesidade, do acúmulo de gordura visceral. Que essa sim, infarta, tem câncer, está associada a câncer, está associada a AVCs, ela aumenta muito o risco cardiovascular, aumenta o risco de hipertensão, diabetes. Então, tem o seu efeito protetor comprovado a lipedema. Olha, essa é a novidade. Essa é a novidade. Olha, vivendo e aprendendo. Então, o tratamento em si seria uma questão estética mesmo. Na realidade, o tratamento em si, inicialmente, a gente faz o controle dos picos inflamatórios. Então, a gente sabe que o lipedema, ele piora em alterações, picos hormonais, que é geralmente na gravidez, na menopausa. Então, esses são os momentos principais que a paciente chega para mim. Após menopausa, após gravidez, que teve uma piora do acúmulo de gordura nas pernas. E ela me procura. E, na realidade, o que a gente tem que fazer? Controlar esses picos hormonais dela. Então, saber o que inflama ela, porque está associado também a intolerâncias alimentares. Está associado ao estresse emocional. Então, principalmente, pós-COVID, todo mundo passou por alguma perda, algum tipo de estresse. Tudo isso foi acumulando. A falta de atividade física também associada. Sedentarismo. Sedentarismo. Então, esse pós-COVID, as pacientes pioraram muito em questão de deposição do lipedema. Tainá, e você sabe hoje, já que você tem esse processo de autoconhecimento sobre várias questões, mas, sobre essa questão do lipedema, você já percebe o que piora o seu quadro do lipedema? Algum tipo de alimentação? Não fazer atividade física? Algo você já consegue perceber? Ah, com certeza. Eu já entendo muito bem nessa parte do tratamento. Assim, eu descobri que eu tenho intolerância. Não é intolerância, mas eu tenho uma sensibilidade forte no glúten e na lactose. Então, no primeiro momento, eu retirei. Hoje, eu não tenho na minha rotina, mas em alguns momentos eu posso comer sem problema, que não me inflama como me inflamava antes. Mas, assim, na minha jornada de autoconhecimento do tratamento, o que mais eu percebo que me inflama é o emocional, né? É o estresse, é o sono. E eu acho que, assim, é um ponto que a gente, né? Naquela rotina, com certeza, se eu não durmo muito bem, se eu me estresse um pouco a mais, a minha perna já incha, já o sintoma de inflamação, ele fica mais predominante. Apesar de hoje já estar bem desinflamada. Então, assim, quando você está com o corpo desinflamado, seu corpo dificilmente vai inflamar como antes, né? Mas, ainda assim, fica aquele inchaço, que aí eu uso a calça, né? Fica aquela marquinha, aparece mais roxos. Atividade física, no caso, eu precisei ajustar. No início, eu voltei fazendo na água, né? Porque a minha perna pesava muito, eu sentia aquela sensação de peso. Hoje, eu faço atividade física com meia de compressão também, que me ajudou bastante, principalmente nos hematomas. Mas, foi uma jornada, realmente, né? Não tem, assim, uma fórmula. Porque me perguntam muito sobre isso, inclusive. Ah, o que inflama o lipidema? E, na verdade, cada mulher inflama de forma individual. Mas, assim, eu acredito que o que eu mais escuto entre as rodas de conversa é que, assim, o estresse, a rotina, o sono, a água, aquele famoso básico que funciona e que, às vezes, a gente fica ali. Mas, esse alimento não é só alimentação, né? É um conjunto, realmente. E, no meu caso, especificamente, é, com certeza, a parte emocional aí, o estresse e a rotina mesmo. E, assim, a gente vê que tem um impacto geral, né? Na qualidade de vida das pessoas que sofrem lipidema. Quais são as complicações, né? Que uma pessoa com lipidema pode ter se ela não gerenciar a doença? A principal complicação que eu considero, assim, esse acúmulo de gordura evoluir para os estágios finais da doença, né? Em que você começa a ter alteração do sistema linfático. O seu sistema linfático começa a ficar mais lentificado. Porque a perna vai acumulando mais gordura e isso vai provocando alterações ali inflamatórias. Então, o sistema linfático é o sistema de... De drenagem. De drenagem, né? Isso, e aí a paciente começa a ter linfedema associado. E aí pode ter alterações de pele, feridas. Além disso, o acúmulo de gordura, ele vai se tornando desproporcional e pode trazer deformidades ortopédicas. Então, a paciente começa a ter alteração do joelho. Então, ela pode ter muito dor no joelho. E o condromalácio associado, alterações da marcha. Ela começa a andar com a perna um pouquinho mais aberta para conseguir fazer com que aquela coxa não asse, né? Então, ela distancia a sua perna uma da outra. E, consequentemente, ela vai começar a ter limitações. Ela não vai conseguir fazer atividade física como normalmente. E aí, isso são as complicações mais graves que a gente quer evitar. Então, o melhor é fazer o diagnóstico precoce dessa doença. Por isso que eu falo que ainda bem que esse diagnóstico está sendo feito. Porque agora a gente consegue tratar a paciente em estágios iniciais. O que a gente sabe, né? Que a paciente que está no estágio 4, que é aquelas complicações do linfedema, ela um dia foi no estágio 1. Ah, entendi. Ele vai evoluindo. Então, vai evoluindo. Necessariamente. Não necessariamente a paciente que está no estágio 1 vai evoluir para o 2, o 3, o 4. Só que, geralmente, a paciente que está no estágio 1, 2, ela permanece no estágio 1 e 2. Mas o que a gente sabe é o contrário. Que a paciente no estágio 4, ela passou por todas as etapas sem fazer nenhum diagnóstico. Sem fazer nenhum tipo de acompanhamento. Então, geralmente, no meu consultório chega dois tipos de paciente, né? Aquela paciente que é informada, que já fazia atividade física, fazia algum tipo de dieta. E ela tem o linfedema nos estágios iniciais ali. E chega aquela paciente... E também o outro tipo de paciente é aquela paciente que já chega no estágio 3, 4. Que ninguém nunca falou para ela que ela tinha linfedema, que ela procurou no Instagram, apareceu para ela. E aí, essa paciente é muito mais difícil a gente fazer algum tratamento, entendeu? Porque ela já tem várias alterações ortopédicas. Já limita ela de fazer, por exemplo, uma atividade física. Eu já tenho que indicar um exercício... Fisioterapia, às vezes. Fisioterapia, um exercício mais leve, pilates. Um exercício na água, que é muito bom por causa do impacto. Mas essa paciente nunca fez atividade física. Isso é o maior problema. Porque para eu falar para ela, agora você vai ter que fazer atividade física. E ela com múltiplas dores. Dor na coluna, no joelho. Vai ser muito aversivo, né? Exato. Então, eu sempre vou fazendo... Abrindo a cabeça dela, aos poucos. Começa fazendo isso. Aumenta a intensidade. Estou percebendo que a doutora Cláudia é bem psicóloga, né? Bem comportamental, né? Vamos estabelecer metas pequenininhas. Anda com o cachorro, né? Mas aí, doutora Cláudia, eu tenho uma dúvida. A partir de que idade que a gente... Porque assim, dá para ver numa criança? Na adolescência? Geralmente na adolescência. Então, o que os pais, por exemplo, têm que ficar atentos? Então, vamos supor. Sua filha tem quantos anos, Tainá? É, na verdade, a Valentina, ela teve diagnóstico dela agora, né? Precoce. Com 10 anos já. 10 anos. Ela já menstruou? É, porque ela está indo para a puberdade. E por eu já entender também, ela tem um ano... Um ano não. É minto. Ela tem uns seis meses, né? Que ela já reclama de muita sensibilidade na perna. E assim, não só isso, né? Um infeassozinho. E aí, como ela já está indo para a puberdade, aí ela está passando com a endocrinologista, inclusive, para ver essa questão também, né? Metabólica, hormonal. E aí, ela falou. Assim, é 100% que ela tem o lipedema. E já é um fator genético mesmo, né? Tanto pela obesidade, quanto pelo lipedema vindo de mim, no caso, né? E aí... E só que assim, hoje... Não. Hoje foi o que a doutora falou, né? Eu fico muito feliz. Eu estava começando a escola endocrinologista. Muito feliz de poder dar um diagnóstico, um tratamento para a minha filha, na idade que ela tem. Porque, assim, eu fui diagnosticada com 26 anos. Então, assim, eu poderia ter tido diversas oportunidades antes de me tratar, mas, né? Eu sempre brinco com o que eu falo. A gente não tem um diagnóstico de lipedema igual uma diabetes, uma obesidade que você chega no posto, a pessoa vê ali seu exame, vê a sua condição e fala, olha, eu acho que você tem lipedema. Eu fui ouvir lipedema com 25 anos, né? 26, não sei. Antes disso, nunca tinha ouvido. E hoje, assim, fico triste, né? Porque minha filha tem e acho que nenhuma mãe gostaria, né? Se o filho tivesse. Mas eu vejo que é uma oportunidade de não avançar, de não progredir e dela criar, né? Uma qualidade de vida muito melhor do que a que eu tive e que muitas mulheres também, que às vezes têm diagnóstico com 40, 50 anos, porque não tiveram essa informação realmente, né? Doutora, eu ouvi a senhora perguntando pra Tainá se a filha já tinha menstruado, né? Isso altera? Porque tem os picos hormonais que eu falei, entendeu? Ah, entendi. Então, na época da menarca, que é a primeira menstruação, é o momento que a paciente começa a ter sintomas, depois na gravidez e depois na menopausa. Então, por isso que são momentos que a gente tem que ficar com a linha aberta. É, e assim, engraçado, né? Porque aí sim, às vezes a sua filha ou as meninas entrando na puberdade, os pais vão falar o que é a dor na perna? Estirão. Ela entrou na puberdade, é o estirão, é. E pode ser o lipedema, é o que eu tô falando, é aquela coisa, é importante fazer o diagnóstico diferencial. Exato. Então, aí nessa fase aí vem a questão, qual profissional? É o endócrino? Já é o cirurgião vascular? Como é que a gente... Que profissional buscar? Inicialmente, porque... O pediatro? É, o pediatro eu acho que... Eu não sei se ele vai saber, né? Eu acho assim, no congresso, quando a gente vai muito em congresso vascular, congresso específico de lipedema, a gente não vê só vasculares falando sobre assuntos. Hoje a gente vê também ginecologistas falando sobre esse assunto. Maravilha, isso é bom. Então, eu acho, como a paciente já começa, a primeira consulta dela, depois é no ginecologista, eu acho que o diagnóstico pra essas pacientes jovens pode começar a ser feito aí, entendeu? Claro que ela tem que passar pelo vascular pra gente excluir diagnósticos diferenciais, que é doença venosa, doença linfática. Às vezes a paciente tem uma doença linfática que ela desconhece, que é um aumento do diâmetro dessa perna, mas é assimétrica, é uma perna que incha mais que a outra. E obesidade também, né? Ah, sim. Agora, assim, só pra ficar claro pra quem tá nos vendo e nos ouvindo, assim. Doutora, o diagnóstico, ele é clínico, o diagnóstico do lipedema, ele é feito objetivamente como? O diagnóstico, ele é clínico. Hoje, a gente tem vários recursos, exames, por exemplo, eu consigo fazer um ultrassom, ver como é que é o aspecto do tecido subcutâneo dessa paciente, pra ver se ela tem aquelas bolas de gorduras associadas a bastante fibrose. Você também pode utilizar também um exame que faz a densitometria corporal, que ele faz o mapeamento do seu corpo inteiro e vê o que você tem de gordura, de massa magra. É a tesitometria, né? É o DEXA. DEXA, isso. Eu tava querendo saber a sigla. Isso. Mas o diagnóstico é clínico. E, geralmente, quando eu vou fazer o diagnóstico, eu utilizo esses materiais também, mas quando a paciente já chega pra mim falando de todos os sintomas, e eu olho no exame físico, vejo a perna dela, é claro, eu falo assim, olha, eu não preciso de nenhum exame pra dizer que você tem lipedema. Você tem lipedema. Inclusive, assim, o número de mulheres, a gente tem poucos trabalhos falando sobre lipedema. A gente tem um trabalho de prevalência no Brasil que foi avaliado pra 283 mulheres. É, mostra pequena. Muito, muito pequena. E, nessa, concluiu que 12% das mulheres no Brasil tinham lipedema. E, hoje, você vai, anda pela rua, você vai na academia. O olho já, né? Meu olho já é... Treinado. Treinado. O seu também, né, Tainá? O quê? Eu fico assim, ah, eu não posso falar. E você vai vendo. Aí, aqui em casa, todo mundo aprendeu também. Meu esposo também. Ele, olha, eu acho que aquela mulher ali tem lipedema. Aí, dá uma vontade de falar, né, doutora? Mas, enfim, você não vai parar na rua, né, as pessoas que vão falar. Mas, é, fica muito fácil, na verdade. Até brinco que eu não sou profissional, mas, hoje, eu consigo diagnosticar um lipedema, assim, de longe. De longe. São características muito marcantes. É bem diferente, realmente, né, de obesidade. São características e história também, né, dessa mulher. O meu esposo, eu saio com ele na rua, né, do nada, assim, ele olha pra mim, assim... Lipedema. E aí, eu tenho uma pergunta, já que a gente entrou nessa questão da obesidade, né? Então, pra mulheres que convivem com obesidade, convivem com lipedema. O tratamento pra obesidade é fundamental pra tratar o lipedema, né, assim, eu tô falando as duas coisas ali. Então, por exemplo, fazer cirurgia bariátrica, no caso de uma obesidade grave, ou fazer um tratamento clínico, que seja com medicação. Então, tratar a obesidade ajuda no tratamento do lipedema? Ajuda. Quando um paciente tem obesidade, e ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, primeiramente, ela faz um tratamento clínico, né? Ela faz uma reeducação. É necessário. Senão, ela vai engordar tudo, tudo que ela perdeu após a cirurgia. E isso vale também pro lipedema. Então, o tratamento clínico, ele é implementado pra todas as pacientes. O que acontece no consultório é que a maioria das pacientes chegam ansiosas, querendo o resultado pra ontem. E, na realidade, o que a gente tem que fazer, inicialmente, é o tratamento clínico. E muitas já querem ir pra lipoaspiração. E essa gordura retirada, ela tem o seu efeito protetor. Então, se eu tiro essa gordura, e a paciente mantém inflamada, ela vai ter alterações metabólicas. Ela pode evoluir com uma deslipedemia, um aumento da gordura visceral. Então, e aí, pra onde que essa inflamação vai? Se a gente retirou aquela gordura, a gente não sabe. Então, a gente pode estar piorando essa paciente. Então, é necessário o tratamento clínico pra todas. Inclusive, tratar a obesidade. E obesidade. Antes de fazer, assim, concomitantemente ao tratamento. Isso. A grande questão é que tratar a obesidade ajuda no tratamento do lipedema, né? Isso. Tem fatores que o tratamento do lipedema em relação à obesidade tem algumas mudanças, né? Em questão, a gente precisa achar os gatilhos inflamatórios. Geralmente, tem alguma alteração, alguma intolerância alimentar, ou alguma sensibilidade a algum tipo de alimento que a paciente desconhece. E, às vezes, com o tratamento clínico pra obesidade, às vezes, naquele acompanhamento com o nutricionista, ele continua mantendo aquele alimento que inflama essa paciente, entendeu? E a intolerância alimentar, quando você faz o consumo de um alimento que te faz mal, você pode ter os sintomas após 72 horas depois. Então, são vários tipos de sintomas. Não é só você comer e passar mal. Você pode ter uma rinite, uma infecção como candidíase, uma gapilóide, alterações no seu sistema imunológico, e alterações intestinais, alterações de sono. A paciente pode ter um aumento da estamina, que é o processo de liberação pelos mastócitos. Então, ela pode ficar mais vermelha. Ai, meu Deus. Vamos parar de comer. Tainá, e pra você, assim, quando você fez a cirurgia, né? Você disse que você perdeu 70 quilos. O processo, né? Assim, o lipedema, você vê que houve uma melhora. Como é que foi isso pra você? Sim, melhorou bastante. Mas, assim, não acompanhou. Não acompanha o emagrecimento. Você emagrece, mas fica ainda muito desproporcional. A minha qualidade de vida com a obesidade melhorou. E aí, foi um ponto que a doutora trouxe, né? Tem o tratamento da obesidade e tem o tratamento do lipedema. E, às vezes, você pode estar fazendo tratamento da obesidade, mas se você tem o lipedema e não trata o lipedema, não vai fazer um defeito. Não vai fazer. Você vai conseguir progredir. Mas, por exemplo, no meu caso, que comia, né? Minha alimentação saudável, eu podia comer um pão. E hoje, eu não como pão na minha rotina, porque me faz mal. Leite. Eu poderia comer leite antes. Eu tomava leite antes. Então, são coisas que, assim, são detalhes, até mesmo de atividade física, rotina, que faz diferença. E não só, eu falo no aspecto de emagrecimento em si, mas qualidade de vida mesmo. Porque quando eu perdi 70 quilos, eu acho que o maior questionamento que eu ficava era por que eu ainda sinto muito peso nas minhas pernas? Por que eu me sinto tão cansada? Não era só a questão do peso, de emagrecer, né? Mas tinha a questão de me ver ao espelho, de ver que o meu corpo era desproporcional. E aí, Marcelo, eu acho que é um gancho interessante, que, assim, na verdade, a gente fica, não se alinhar a expectativa e a realidade. Porque, muitas das vezes, a gente não sabe que tem essa doença. Então, não tem como a gente alinhar, entende? Então, assim, você entende que obesidade, você vai emagrecer. E, lógico, cada um tem um corpo diferente. Mas quando você vê que não é só a quantidade de gordura, o aspecto da sua pele é diferente. Eu tenho um garrote do meu pé bem magro, a minha panturrilha, eu sempre tive a panturrilha bem inchada. E eu falava, isso é estranho. E aí, você vai no médico, e o médico, por exemplo, eu fiz cirurgia bariátrica, que aí é o ponto que eu ia trazer, que a gente que faz cirurgia bariátrica, a gente se sente três vezes mais cobrada. Porque a gente passa uma vida na obesidade, que foi o meu caso. Então, a gente vive com aquele estigma, com aquele preconceito social, profissional. E aí, quando você emagrece, as pessoas ficam, nossa, mas fiz cirurgia bariátrica, ainda continuo com as pernas desse tamanho? Que era uma coisa que eu ouvia muito. Isso, inclusive, de profissionais da saúde. Olha, você emagreceu 70 quilos, mas assim, a sua perna, você não emagreceu. Você está treinando? Você realmente está se alimentando bem? Porque o corpo não demonstra o que você faz. Então, ali gera um sentimento dentro de você. Eu falo principalmente para quem fez cirurgia bariátrica, porque a pessoa faz a cirurgia, muda, mas ela vê que o corpo não acompanha. Então, gera um sentimento de frustração, uma dor emocional muito grande. Porque ela vive e não entende. E ali ela começa... E acho que aí, quando entra o diagnóstico, faz toda a diferença. Porque ela fala, nossa, realmente, eu treinava, me alimentava, eu fazia certo o tratamento da obesidade, mas eu também tenho uma outra doença, e elas precisam ser tratadas de forma junta. Não adianta tratar uma e não tratar a outra. E eu acho que é um pouco disso. Mas assim, a cirurgia ajudou muito, tanto na questão de eliminar peso, e também na questão da qualidade de vida em si. Para a obesidade que favoreceu o lipedema também, com certeza. Perfeito. Perfeito. E você, assim, uma pessoa chegou lá, você deu o diagnóstico de lipedema. Qual é o primeiro passo? Existem medicações para aliviar essa dor? Ela usa medicação? Aí eu vi aqui vocês duas falando muito da questão da alimentação. Descobri que eu tenho lipedema. O que eu faço? É muito difícil chegar para o paciente. Eu considero, assim, que eu tenho que ter todo um cuidado para conversar com a paciente que ela tem lipedema se ela não chega suspeitando que tem lipedema. Se ela chega achando que tem uma doença venosa, algo assim. Eu começo devagar. Olha, dá uma olhada na internet. Procura mais um pouco sobre esse assunto. Aí marca um retorno comigo para a gente conversar um pouco melhor sobre essa doença. Porque ela chega achando que tem uma doença, mas tem outra. Uai, doutora, eu tenho duas doenças. sai sentindo a pior pessoa do mundo. Então, o meu papel não é piorar a paciente, né? Achar que ela tem múltiplas doenças. Meu Deus, e é uma doença que não tem cura, né? Lpedema é uma doença que não tem cura que a paciente vai ter que conviver com essa doença. Mas o principal, assim, inicialmente, eu não gosto de iniciar com uma medicação. Porque eu acho que é muito importante a paciente entender, saber tratar, fazer o arroz com o feijão, sabe? Iniciar o acompanhamento com a nutricionista. A gente lá na clínica, a gente tem uma nutricionista que ela, inclusive, tem NPDM. Então, ela sabe como manejar essa paciente. Eu já começo a... Atividade física. A falar um pouco mais sobre atividade física. Porque atividade física não é toda atividade física. Mas a gente sempre prefere atividades físicas que não tenham muito impacto. Que estão aquele jumping. Nada disso a gente indica. Acho que corrida. Mas eu sempre falo, faz o que você gosta, né? Com moderação. Porque, às vezes, até atividade física em excesso pode inflamar a paciente. Então, a gente tem que ter... Porque é um estresse, né? Porque é um estresse, exato. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu passo, geralmente, os flebotônicos, né? Que ajudam no retorno venoso, que melhora o inchaço, o edema. E começa a orientar a paciente a utilizar a meia compressiva. Que é outro problema também. Que a meia, ela incomoda. Ela garroteia a perna no final do dia. O paciente, às vezes, não tem a meia adequada para aquela paciente. Porque se ela está em estágios avançados, não vai ter meia que caiba nela. Então, a gente já começa fazendo uma avaliação com a fisioterapia para ver se tem algum tipo de suporte. Tem vários exercícios de drenagem linfática. Eu começo sempre devagar com a paciente para depois a gente começar a introduzir. Peço exames laboratoriais para ver se tem alguma alteração hormonal, alguma hipovitaminose também, que está muito associada também à diminuição de ferro. Então, a paciente tem uma anemia. Pode ter um hipotiroidismo associado. Então, eu começo bem aos poucos com a paciente ali para deixar ela mais acolher e acho que o principal é você acolher essa paciente que ela foi estigmatizada a vida toda pelo marido, pela entrar na academia, todo mundo olha, pela nutricionista que não acredita, acha que a paciente está fazendo alguma coisa errada, não está seguindo. Não está seguindo. E quando a gente... Fora essa sociedade mesmo que cobra muito para o corpo dessa mulher, né? Vocês são muito cobrados, né? Vocês são muito cobrados socialmente a ter um corpo esteticamente no padrão, esteticamente perfeito, né? Enfim. Então, muita cobrança sobre esse corpo, né? Entendi. E quando é que parte para a cirurgia? Já vou perguntar logo. Porque você fala... É, porque a senhora... É mania de chamar de senhora, viu, doutora? É militar. Então, mania. Mas, assim, você trouxe uma questão de lipospiração, né? Lipospiração. Isso é a parte cirúrgica. É isso. É a parte cirúrgica em que você retira essa gordura, mas tem outras formas também de tratar, de você melhorar o aspecto da pele. A paciente no estágio 3, ela tem a pele um pouco mais flácida. É como se a pele fosse mais solta em relação à musculatura, aquela pele mais flácida. Então, tem tratamentos que a gente pode fazer para trazer mais firmeza para essa perna. Só que o tratamento cirúrgico, a lipospiração, não é um tratamento que a gente indica de cara para essa paciente. Ela é uma opção, a gente tem as opções de tratamento, é uma opção que vale muito a pena, que a paciente tem melhora da dor, tem o efeito após a cirurgia, ela já vê significativa melhora. Tem uma questão estética. Tem uma questão estética também. Aquela paciente que quer ficar bonita, né? Mas é uma etapa ali final, assim, eu digo que é a cereja do bolo, assim. A paciente tem que fazer o tratamento clínico, tem que ter esse autoconhecimento, saber o que inflama ela, ter esse acompanhamento multiprofissional que é muito importante, que não basta só ela tentar tratar só uma parte, tentar fazer só a dieta, ela tem que fazer atividade física, tem que fazer o acompanhamento emocional, que muitas pacientes chegam abaladas e elas, a maioria das mulheres, não só as mulheres com lipidema, elas carregam todo mundo nas costas, toda a família. Então, os filhos dependem dela, ela que tem que fazer a comida, ela tem que trabalhar, ela que tem que cuidar do esposo, e muitas vezes ela não, ela se esquece um pouco, se põe ali um pouco no cantinho para cuidar dos outros, né? Então, é uma característica das mulheres com lipidema também. É mesmo? Elas, elas não se valorizam ao ponto de, ah, nossa, eu preciso cuidar de mim, e acabam esquecendo disso, sabe? Que é importante, a gente, não é egoísmo a gente se cuidar. Não. Na realidade, quando a gente está... Eu costumo dizer que quando a gente, a gente só consegue fazer os outros bem quando a gente está bem. Sabe quando é que eu aprendi isso? Uma vez, um pediatra do meu filho chegou para mim, eu chegando, falava para ele que eu ficava estressada, com o negócio dele não comer, que não sei o quê, e aí eu me sentia culpada porque eu tive filho muito nova, né? Eu fui mãe com 16 anos. Então, eu lembro que eu queria sair com as minhas amigas, mas eu não saía porque eu me sentia culpada, mas aí no outro dia eu ficava nervosa, ele falou assim, é para você sair, é para você comer antes de você dar comida para o seu filho. Eu falei, por quê? porque você vai ser uma mãe muito melhor, você vai estar muito mais feliz depois que você sair com seus amigos. Se você comer e depois der comida para o seu filho, você vai estar saciada, você não vai ficar lá estressada querendo que o menino coma, né? Então, fique bem, fique feliz, que você vai ser uma mãe muito melhor. Eu lembro que isso, assim, me marcou muito e eu tinha o quê? 17, 17, 18 anos quando ele falou isso para mim. E assim, eu falo isso sempre para as minhas pacientes. E eu acho que é interessante uma coisa que você falou que você falou assim, a cirurgia é a cereja do bolo, mas é muito importante conscientizar essa paciente de que o tratamento é vitalício. Exato. De que a cirurgia ali é igual a cirurgia bariátrica, a cerejinha do bolo, mas o tratamento para a obesidade ele é para sempre, né, Tainá? Eu sempre falo isso, que o lipidema é como a cirurgia bariátrica que eu falo da cirurgia. Eu tive meu diagnóstico em 2021. Eu pensei na possibilidade de fazer cirurgia em 2022, mas eu ainda estava naquele processo de aceitação. E foi a melhor decisão da minha vida não ter operado, porque, assim, eu vejo que hoje eu estou realmente pronta para operar, né? Na verdade, eu estou ali no ponto certo. Eu estava até brincando com as meninas na roda de conversa, falando, eu acho que eu estou até demorando para tomar esse passo, porque chegou o momento, né? Eu estou adaptada, porque, assim, o tratamento de lipidema é uma mudança de estilo de vida. Você tem que priorizar o seu sono, você tem que priorizar suas emoções, você tem que priorizar a sua alimentação, tem que se priorizar um pouco, tirar o momento para você. E, muitas das vezes, é difícil você incluir, né? Assim, estou dizendo para a realidade, muitas mulheres incluem essa rotina. Então, assim, é uma jornada que a cirurgia é muito boa, não esteticamente só, mas fisicamente, o peso, a melhora de qualidade de vida dessa mulher é gigante, mas, assim, ela precisa entender como a cirurgia bariátrica, que é uma ferramenta, uma ferramenta, mas que depois da cirurgia ela vai ter que continuar cuidando, ela vai ter que continuar mantendo aquele estilo, porque, senão, aquela gordura, ela pode crescer novamente. Ela volta? Não volta a gordura que você retirou, mas nasce novas gorduras. Ela se multiplica, né? As células que estão lá, a usar de poço, eles vão se multiplicando, se a paciente volta aos hábitos de vida. Então, esse é um dos problemas principais da cirurgia, né? Que a paciente tem que mudar o estilo de vida e ela tem que seguir isso para o resto da vida. Eu vendo, assim, compartilhando, abrindo uma portinha da minha vida aqui, pessoal, assim, ouvindo vocês duas, né? Tanto você, né, Tainá, quanto a doutora, eu tenho um quadro de rosácea, hoje controlado, né? Rosácea, Tainá, não sei se você sabe o que é, mas a rosácea, ela é uma inflamação no rosto, é na face. E eu tive aos 17 anos e eu sou negro, homem, o que na época era uma doença rara, né? Para homens e de pele escura, né? Negros. E eu fiquei com o rosto deformado. Literalmente. E, assim, eu fiquei com o rosto tão deformado que as pessoas que estudaram comigo no ensino médio passavam comigo na minha frente na rua e não falavam comigo porque houve uma deformidade do meu rosto. E, assim, foi tão difícil o diagnóstico que eu fui em 36 médicos para descobrir, fui no Rio, fui em São Paulo, Belo Horizonte, fui em estudo de caso e todas essas coisas. Eu vendo vocês falando e isso está retomando uma angústia que eu vivi que eu fico pensando, gente, porque, para mim, claro que são doenças diferentes, mas eu estou associando e eu lembro, eu vivendo isso, o quanto era angustiante, o quanto era emocionalmente dolorido, né? E, assim, como foi libertador, né? Eu lembro da doutora doutora Rola, o nome dela. Ela é a médica da minha mãe. É, dermatologista. Eu lembro que eu entrava no consultório dela, tinham nove médicos dermatologistas estudando o meu caso, porque ninguém sabia o que eu tinha, mesmo com biópsia, com várias coisas. E eu lembro que foi tão libertador, eu chorava tanto, assim, de alegria. Ok, eu tenho isso, mas que bom. O que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou tratar? Né? E o efeito emocional até hoje, Marcela me acompanha já há uns anos na minha vida. Quando emocionalmente eu não estou bem, meu rosto, ele fica vermelho na hora, queima, arde, dói, né? No sentido de arder mesmo, parece que tem fogo. Então, assim, vocês falando isso, hoje retomou isso, né? E, assim, é... Mas o quanto é importante saber do seu diagnóstico e saber que tem tratamento. E o principal, a rosácea, assim como vocês estão falando, o lipedema, não tem cura. É uma doença que eu vou ter para o resto da minha vida. Então, se eu como amendoim, se eu bebo álcool, se eu faço ingestão de algum tipo de alimento, isso piora. Assim, gente, é eu comer no outro dia, eu estar piorado o quadro. Então, assim, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, vão atrás, né? Busquem profissionais que vão acolher. Eu estou vendo a doutora aqui conversando. Ela é tão psicóloga, né? Tão acolhedora. Gente! Estão me sentindo tão acolhido, né? Acho que é por isso que eu estou compartilhando minha vida aqui. O psicólogo está se sentindo acolhido. Mas, assim, a sua fala é de aconchego mesmo. E, com certeza, essas mulheres que estão chegando para você lá no consultório, chegaram igual a mim lá atrás em vários outros consultórios, né? Quando eu fui em dermatologistas. Então, que bom. Isso é importante. Você se sente acolhida, Tainá, hoje em dia, pelos profissionais que estão te acompanhando? Porque você falou para mim que teve vários que você passou que não teve esse acolhimento, né? Como é que você trata hoje o seu lipedema? Hoje eu trato com a endocrinologista, trato com a nutricionista, a vascular e o cirurgião plástico, né? Que aí é a parte cirúrgica. O vascular, a gente cuida da parte venosa também. E aí tem a endocrinologista que cuida da parte metabólica, porque no meu caso, eu fui muito privilegiada em ter varíze, obesidade e lipedema. E aí, um caso como esse, a gente precisa cuidar em conjunto. Então, é multi, multi mesmo, sabe? Não adianta cuidar do lipedema e não cuidar das varízes. Não adianta cuidar das varízes, não cuidar do lipedema. Não adianta cuidar da obesidade e não cuidar do lipedema. Então, a gente tem que adaptar em conjunto o que seja realmente funcional para tudo funcionar, né? E aí, essa equipe aí me acompanha. E hoje, assim, eu me sinto bem acolhida, até por ter também muito conhecimento do que eu vivo. E hoje também, né? No Lique Apoio, que é a comunidade, a gente traz muito as rodas de conversa. Porque a doutora trouxe um ponto e eu acho que Cícero e a Marcela, quando participarem de alguma coisa de lipedema, eles vão entender bastante. São mulheres que querem muito ser ouvidas, querem muito ser escutadas, sabe? Acolhidas, porque foi uma vida inteira, né? A gente vê muitas mulheres dentro da comunidade de lipedema que são bem mais velhas. Passaram muitos anos da vida sem entender o seu corpo. Então, a gente, às vezes, não quer nem ainda o tratamento. A gente só quer entender o que a gente tem, entender o nosso corpo e poder falar, sabe? O acolhimento mesmo de desabastar, de chorar, muitas das vezes, de falar suas frustrações que são comuns, né? A gente escuta, eu sempre brinco lá na comunidade que quando a gente está numa roda de conversa, a gente se escuta na outra, sabe? A gente ouve ali uma história e a gente fala, nossa, eu vivi a mesma coisa, eu senti a mesma coisa e é bem comum, realmente. E acolhedor. É, profissionais que acolhem esse público é importante demais, porque são mulheres que muitas das vezes, mais do que tratar, elas querem ser acolhidas, elas querem ser ouvidas e isso é importante demais aí nessa jornada. Posso dar um recadinho, Marcelão? Diga, diga. Posso dar um recadinho? Então, assim, vou até olhar aqui para a câmera, para você que está nos vendo, né? Profissional da área de saúde, todos, psicólogo, médico, nutricionista, educador físico, enfim, fono, enfermeiro, a gente, muitas vezes, a gente não sabe de todas as áreas, porque não tem como, né? Mas eu acho que o mais importante, a gente, infelizmente, precisa ensinar e sempre ficar retomando, a gente sempre fala isso dentro do podcast, que nós, profissionais de saúde, temos a obrigatoriedade de saber acolher nossos pacientes. Isso é fundamental. A gente não devia ter uma disciplina de como acolher, mas a gente sabe que isso é necessário, porque muitas vezes, esses profissionais estigmatizam esse paciente, pioram significativamente a saúde mental desse paciente, dependendo do acolhimento, e o mais grave, muitos desses não acolhimentos fazem com que esse paciente desista do tratamento, que é o mais grave. Então, você que está nos acompanhando, que é profissional da área de saúde, se você não tem conhecimento, busque, indique, estamos eu e Marcela aqui, que somos profissionais da mesma área, e não nos vemos como concorrente, eu indico pacientes para Marcela, Marcela me indica, porque se eu não sei, eu não tenho aquela habilidade, Marcelão, eu sei que é contigo, vai nessa. Então, você que está nos acompanhando, que é profissional da área de saúde, não sabe, cara, manda para uma pessoa que saiba, e faça com que esse paciente tenha uma qualidade no tratamento muito melhor. Ótimo. Eu acho que a pergunta que vai mais rolar aqui é como que a gente faz, um paciente faz para entrar no grupo, como é que funciona esse grupo, como é que a gente pode encaminhar, como é que faz, a gente está com paciente que tem, eu estou querendo saber porque eu tenho três atualmente, já fale do seu tratamento e como que o paciente te acha. E como é que funciona o grupo? Então, é lá na minha rede social, que é arroba, tem na fumero, tem um destaque no qual eu marco o lipo apoio e tem um Instagram só da comunidade e tem grupos dentro do WhatsApp. Então, a gente tem grupos com rede de apoio e a gente faz salas semanais com aula, a gente convida um profissional e abre a roda para essas mulheres tirarem suas dúvidas, poder conversar, acolher umas as outras e os grupos também. Então, quem quiser participar, se você está na obesidade, se você tem epidema, se você fez cirurgia bariátrica e desconfia ou você já tem um lipidema, vem fazer parte da comunidade, é um espaço somente para mulheres e é gratuito, o objetivo é realmente a gente gerar a rede de apoio mútuo e educar essas mulheres. Então, a gente, inclusive, traz sempre ações com os profissionais, endocrinologista, nutricionista, para poder realmente fazer com que elas possam aprender cada vez mais a ter autonomia também, porque eu falo assim, que a gente vê muito, né, uma mulher com epidema, na obesidade também, pós-bariátrica, que muitas das vezes ela vai no médico, ela até sabe o que tratar, mas ela, às vezes, no meio do caminho, na uma dificuldade, dentro de uma comunidade, que ela tem mulheres que vivem a mesma questão que ela, ela consegue desabafar e ali recomeçar, sabe? E no médico, às vezes, elas mesmo falam assim, eu fui no médico, mas eu fico com vergonha de falar que eu não consegui ou começa a desandar o tratamento e ela deixa de ir, deixa de acompanhar, então, a comunidade é um ambiente onde elas conseguem, né, ter muito mais apoio e adesão mesmo nesse tratamento, porque ali elas vão compartilhando dicas, receitas e um monte de coisa, é bem legal e, assim, foi um movimento que eu decidi, né, colocar em prática, porque quando eu vi que os meus conteúdos começaram a alcançar muitas pessoas, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer mais e aí eu comecei pelo meu estado, mas a gente sabe que o digital, a gente alcança muitas mulheres de todo o Brasil e aí a gente está crescendo, né, cada vez mais, uma comunidade que já tem quatro mil mulheres, né, dentro da comunidade, bastante, e aí a gente, mais do que o estudo, é, bastante, são muitas mulheres, legal, assim, muitas, o projeto em si, ele é muito mais voltado para a pós-bariática, obesidade e lipidema, legal, que eu acho que é um ponto importante, porque, assim, no lipidema, a gente já tem ações muito legais, a ONG, o movimento de lipidema, inclusive, faz ações maravilhosas para mulheres com lipidema, mas, assim, com essas características, é algo um pouco mais individualizado e por me conectar, né, com a minha história, eu senti o desejo de criar um projeto com esse caminho, sabe, para acolher esse público, essa mulher e estamos indo, estamos caminhando. Repete aí para a gente o seu arroba, arroba Tainá Fumero. É, arroba Tainá Fumero e arroba Lipo Apoio BR. Ótimo. Entre a parte pátria, me drink, me direita. Perfeito. Tainá, só para lembrar que o Tainá é com H e Y, não é isso? Isso, Tainá com H e Y. Perfeito. Beleza. Doutora Cláudia, e você, onde que as pessoas te acham? Onde que você atende aqui em Brasília? Rede social, se tiver, não tiver. Agora é hora do Merchan. Agora é hora do Merchan. Eu atendo numa clínica na Asa Sul, o Instituto Rodolfo Reis, e lá a gente tem uma equipe multiprofissional, a gente tem fisioterapeuta, nutricionista, um clínico, a gente tem cirurgião plástica também, que é a doutora Marcela, e a gente faz todo esse acompanhamento, né? E eu achei muito legal esse, complementando aí o grupo que a Tainá faz, porque as pacientes negligenciam muito a questão emocional, né? Elas acham, ah, eu tô fazendo tudo, e na realidade, ela às vezes tá pecando na parte emocional, estresse, ansiedade, e aí pode isso transformar num transtorno alimentar, uma bulimia, ou até mesmo uma compulsão alimentar, então é muito importante, uma pena, no nosso Instituto a gente não tem psicólogo, já vou? Já temos dois. E dois, a gente manda o contato. Manda o contato. Vamos fazer um mexer de vocês também. E aqui tem uma escola, que eu vou começar pra minha faculdade. Ah, que legal! Que legal! Muito bom! Vamos ter uma colega. Muito bom, excelente! E você tem Instagram ou não? Tenho. Qual é? É doutora Cláudia, D-R-A, né? Cláudia Vascular. Arroba D-R-A, Cláudia Vascular. Isso, é o meu mesmo, pessoal, não tem muitos seguidores, tento ser blogueira nas horas vagas, mas é difícil. Ah, mas ela vai botar os cortes do papo de bar e vai virar, pode deixar, a gente vai ajudar você nessa jornada. E doutora Cláudia, então, é Instituto Rodolfo Reis, lá na, onde que fica? Na Via Brasil. No Via Brasil. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. E está aí na, as pessoas também, acho que é importante, você estar aqui participando com a gente, mas empresas também, você está disponível para fazer o trabalho, né? Maravilhoso. Enfim, empresas que querem te contratar também podem, não é isso? Porque a gente sabe de várias propagandas, vários merchants que você está fazendo grandes, de empresas grandes, né? Com certeza. Então, você também está à disposição para isso, né? Com certeza. Eu agora estou, inclusive, num projeto que é um documentário sobre obesidade infantil, então, assim, vai ser um documentário bem interessante, então, assim, marcas, né? Que quiserem trabalhar e investir nessa, nesse apoio e conscientização, né? Porque, assim, a gente vê que é importante a gente ter apoio de conteúdos na internet que influenciam positivamente. E aí, a gente fala, no meu trabalho, né? Eu falo muito sobre obesidade, obesidade infantil, que a gente precisa conversar, o lipidema, lipidema precoce também, que é importante demais essa conscientização. E as mulheres bariátricas, que eu amo, eu amo falar sobre cirurgia bariátrica. Legal. Então, assim, qualquer marca que quiser, vamos lá. Vai. É isso. Para trazer conteúdo de qualidade e apoio, educação para essas pessoas na internet, porque eu acho que, assim, a gente vê muito, né? Uma crítica, às vezes, com a internet, ah, mas influenciadora, eu acho que cada um tem um papel muito importante e eu acho que essa troca aqui que a gente está tendo também é muito importante, que é o profissional da saúde, que é a paciente, porque a gente escuta os dois lados e é algo que eu também sempre tento trazer para as minhas redes, sabe? Para que as pessoas possam não só ouvir a minha experiência, mas ouvir o conhecimento do profissional que estudou e que precisa estar ali, né? E as marcas que muitas das vezes desenvolvem produtos pensando na gente, pensando na nossa experiência e se melhorar com essa qualidade de vida também. Perfeito. Tainá, se a gente puder agregar de alguma forma dentro desse projeto, dentro desse movimento, contem com a gente. Contem com a gente. Contem com o Papo de Bari, tá? A gente está aqui à disposição. Se a gente puder dar mais voz a vocês, a gente está aqui à disposição, né, Marcelão? Com certeza. Gente, muito, muito, muito obrigada. Aprendi. Nossa, que aula. Acabou. Que aula. Acabou. Já passamos bastante. Mas você volta, é bom que você volta. A gente gosta de um gostinho de quero mais. A gente já tem… Nossa, tem muita coisa pra falar. Eu imagino. A próxima vez eu vou presencialmente. Eu cheguei a ver passagem, falei assim, olha, porque eu quero conhecer Brasília. Ah, então vem, você pode ficar na minha casa. Já está convidadíssima. Viu? Traga sua filha, aquela idade do meu filho, aí pronto, eles brincam e a gente fica junto, já faz um rolê. Já faz um rolê. Você vai adorar a capital do país. Eu sempre, quando as pessoas vêm lá em casa, eu sempre faço um guia turístico de Brasília, conto a história. Pode vir, Tainá. Já pode mandar mensagem. Já tem três guias por aqui, viu, Tainá? Gente, vem mesmo. Muito, muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Tainá. Pessoal, muito obrigada. Mais uma vez, uma aula que a gente teve aqui, né? E Cícero, meu amigo, sempre bom estar com você. Eu sou Marcela Abreu Rodrigues, me encontro no arroba psi.marcelaabreu. E você, Cícero? Pessoal, eu sou o Cícero, vocês me encontram lá no arroba Cícero Psicólogo. Tô muito feliz e emocionado hoje com esse... Não é? Também. Nossa, foi incrível, foi incrível. E só de saber que a Cláudia tem um monte de coisa pra falar. Não é, minha irmã? Gente, não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, aperta lá quando entrar, inscrever lá no canal do YouTube e seguir a gente no arroba Papo de Bari lá no Instagram, compartilhar, seguir, comentar, isso a gente adora. E é isso, até o nosso próximo Papo de Bari, gente. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL